Bom pessoal, eu tô montando aqui esse guarda-roupa de três portas da Carolina Baby É o modelo desse aqui, a Ariel E não fiz nenhum vídeo até agora porque eu tô quebrando a cabeça aqui, passando muita raiva E é o seguinte pessoal, vou dar uma dica aqui pra vocês na hora de montar essa dobradiça aqui, tá? Joga sempre isso aqui pra cá, tá? E monta essa parte antes de colocar na tampa, tá bom? Eu tô com uma aqui pra montar outra porta, você pega, tá? Sempre joga esse parafuso aqui, pelo menos ali é o que deu certo pra mim, tá? E você dá um aperto nele e já monta na porta, já monta ali, tá? Com ele montado, tá bom? Pra você, se você for montar isso aqui lá dentro, dá mais trabalho, entendeu? Porque o que acontece, se você for montar aqui dentro, você vai parafusar essa parte E depois você vai ter que juntar isso, dois trabalhos, entendeu? Se você montar, você vai ter um trabalho só, tá bom? Também eu não fiz um vídeo também de montar no passo a passo Porque tem um rapaz aí que tem um vídeo aí de treinamento Que ele monta isso aqui, ele monta passo a passo bem certinho, né? Então não vi necessário estar fazendo um vídeo também passo a passo, né? Mas essa questão da dobradiça aqui, principalmente pra quem é leigo nisso Não explica certinho, às vezes a gente fica com dúvida como montar dobradiça e tal E se você tiver com esse mesmo modelo, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Tem a marcação aqui nas portas, tá? Onde você vai colocar a dobradiça, ó Da de baixo e da de cima, ó Dos dois lados, tá? Tá vendo? Então, é uma dica aí, tá? Às vezes o pessoal tá acostumado a montar, faz um vídeo muito corrido Não é verdade? E às vezes não dá pra gente entender muito bem, tá? Então fica essa dica aí, abraço a todos Fica todo mundo com Deus